A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, o seu novo trabalho discográfico está a ser um sucesso através da internet. A sua canção, Meu Filho Meu, tem estado em primeiro lugar já há três semanas consecutivas, segundo voto da comunidade. Senhoras e senhores, os vossos aplausos para... Catarina Teves! Na ternura do teu olhar, sempre consigo encontrar A razão do meu viver Na doçura do teu sorriso Encontro o que preciso Para a minha alma manter Quero ver-te crescer E muita coisa aprender Deste mundo que é teu Quero guiar teus passos E seguir nos meus braços Quem irá te amparar sou eu Meu Filho Meu Mundo Semente de um grande amor nascida Meu amor profundo Azoar da minha vida Azoar da minha vida Meu Filho Meu Mundo Alme de anjo Azoar da minha vida Meu amor profundo Azoar da minha vida Azoar da minha vida No dia que eu partir Quero ver-te assolir Não te quero ver chorar E para onde eu vou Pedirei a nosso Senhor Pelo teu bem-estar Quero ver-te crescer E muita coisa aprender Deste mundo que é teu Quero guiar teus passos E seguir nos meus braços E seguir nos meus braços Quem irá te amparar sou eu Meu Filho Meu Mundo Meu Mundo Semente de um grande amor nascida Meu amor profundo Azoar da minha vida Azoar da minha vida Meu Filho Meu Mundo Meu Mundo Alme de anjo dos céus caída Meu amor profundo Azoar da minha vida Meu Filho Meu Mundo Semente de um grande amor mexida Meu amor profundo Amém